O que pareceu Concentrão? Concentrão? Quem é esse jogador? Sim, jogador, sim. Concentrão? Concentrão? Cointrão? Cointrão, aí está. Cointrão, Cointrão. Muito bem. Cointrão é um jogador muito bom. Tenho de mostrar nos últimos anos em Benfica que era um grande jogador e estamos contentos com ele aqui. Estou concentrado? Estou concentrado, sim.